Oi pessoal, aqui é a Icane. Sejam bem-vindos a mais um resumo de notícias do WoW Girl. Hoje eu vou falar sobre as notícias do dia 22 a 29 de julho. Se você quer garantir a sua moto do Azeroth Shoppers dentro do jogo como uma montaria, tudo o que você precisa fazer é logar no WoW até o dia 30 de setembro. Todo mundo que logar até essa data, pode logar só uma vez, não precisa entrar todo dia, nem nada demais. Só fazer o login, você vai receber a sua moto assim que a nova expansão Warlords of Draenor for lançada. Todos os jogadores vão receber a montaria, mas só personagens da horta vão poder usar ela. Então se você joga só na aliança, você vai ter a montaria, mas não vai poder usar. Se você tem altos nas duas facções, você vai poder usar a moto só nos seus personagens da horta. Eu tô super curiosa pra ver como o modelo vai ficar dentro do jogo. Eu espero que tenha sido tão legal quanto ou mais do que na vida real. A Comic Con San Diego aconteceu nessa última semana. E nela, a Blizzard teve uma cabine, que é como chamam os espaços na feira. E o diretor do filme de Warcraft, o Duncan Jones, participou de lá, ele deu uma sessão de autógrafos. E além disso, também foi mostrado o logo do filme e um teaser, que é como se fosse um mini trailer, contando um pouco da história do filme. Esse teaser não foi divulgado publicamente, ele apareceu só pra quem estava na feira. Mas a gente tem a descrição dele, que basicamente vai mostrar a história que levou a Primeira Guerra, tanto do lado dos humanos, quanto do lado dos orques. O pessoal que viu disse que o visual tá ótimo, tá lindo, que Vento Bravo tá igual a cidade mesmo. E que a Sala do Trono, no caso de Lordaeron, também tá idêntica ao que a gente tem no jogo. Eu não sei se esse trailer vai vazar, se a gente vai conseguir assistir ele, mas em todo caso é alguma coisa. Eles também divulgaram uma arte conceitual da construção do Dark Portal, ou do Portal Negro, que eu achei muito legal. Eu tô ficando animada, já tava animada com o filme antes, eu tô ficando cada vez mais animada, querendo que chegue logo a BlizzCon, porque lá com certeza a gente vai ter mais informação sobre o filme. E o lançamento dele em 2016. A Lini se organizou no O Girl, uma entrevista com os três primeiros ride leaders dos cores que mataram o Garrocha Heróica em 10 men e em 25 men. Se você tem curiosidade pra saber um pouquinho como funcionam os cores brasileiros, que saem na frente na corrida por progressão, ou se você tem interesse em saber como entrar pra um core desse, o que o jogador precisa fazer pra ter um lugar nesse tipo de grupo de ride, eu recomendo muito que você leia as entrevistas. Elas ficaram super legais com informações que podem ajudar a gente a melhorar o cenário brasileiro no jogo, pra tornar ele mais competitivo em PvE. E por que não em PvP também? Porque as dicas muitas são relacionadas à organização de grupo, comprometimento e treinamento. E as duas coisas beneficiam tanto jogadores de PvP quanto de PvE. Agora muita coisa sobre Warlords of Draenor. Primeiro, saiu o modelo novo da Taurena, coisa mais linda, meu amor. Eu vou ficar tão bonita na nova expansão, gente. Olha só, que gracinha. Eu tô doida pra chegar no beta logo o modelo, pra eu ver como ficaram as animações e tudo mais, mas pelo trabalho que eles fizeram com as outras raças até agora, eu tô muito otimista e muito ansiosa. Até agora eles já divulgaram vários modelos de raças, muitos já estão no beta pra gente testar. Eu sei que eu tô devendo um vídeo mostrando as animações do que a gente já tem lá, mas eu tô preparando isso pra muito em breve. E eu tenho certeza que no final vai ficar um ótimo trabalho com todas as raças. Mas sério, eu tô muito apaixonada. A Ikene vai ficar uma vaca muito gata, fala sério, vai. Na nova expansão a gente também vai ter várias mudanças no inventário, pra liberar um pouco de espaço nas nossas bolsas. A maior dessas mudanças é a caixa de brinquedos, onde a gente vai poder guardar todos aqueles itens que fazem coisas felizes, que a gente vai juntando pelo jogo, especialmente que a gente pega em Pandaria, que trouxe zilhões desses itens. Essa caixa de brinquedos vai funcionar da seguinte forma, você vai cadastrar item por item dos que você tem e que podem ser cadastrados, e esses itens vão ser vinculados à sua conta. Então se você tiver o mesmo item em 10 personagens, você pode apagar de 9 e guardar só um, porque na próxima expansão você vai poder usar ele em todos os seus personagens, depois de colocar ele na caixa de brinquedos. A gente ainda não sabe os itens que vão ficar nessa caixa de brinquedos, e os que não vão ficar, porque essa lista muda sempre. Algumas coisas eles estão enfrentando dificuldades técnicas pra colocar, mas eu torço pra eles colocarem o máximo de item possível. Você pode ver o vídeo que a Bárbara fez, explicando um pouquinho melhor dessa caixa de brinquedos, e como tudo funciona, nesse link que eu tô colocando na tela agora, e se você quiser ver uma lista dos itens que por enquanto estão na caixa de brinquedos, é só clicar no link que tá na descrição do vídeo. As connições aparentemente tem tudo pra virar o lugar que os jogadores vão passar bastante tempo na próxima expansão. A última novidade que divulgaram sobre elas, é que vai ter uma série de monumentos, mostrando os feitos que você conseguiu com o seu personagem. Por exemplo, se você vencer 2 mil batalhas de mascote em Drenor, você vai ter um monumento pra colocar na sua guarnição, mostrando que você conseguiu esse feito. Ou se você fabricar 50 itens épicos, 50 itens de equipamento épicos. Ou então, se você conseguir na sua conta, todas as profissões primárias no nível 700, que vai ser o nível máximo de profissão na nova expansão. Ou então, fechar todas as raids no modo mítico, você também vai ter um monumento pra enfeitar a sua guarnição. Alguns são super legais, outros têm um gosto meio duvidoso, e vocês podem conferir as imagens deles no link que tá na descrição do vídeo. A Blizzard divulgou que o cenário Selva Tanan, que é onde fica o Portal Negro, e onde a gente tem a primeira experiência em Drenor, de fechar esse portal, a zona em si, sem ser esse cenário específico de fechar o portal, só vai ser liberada em um patch de conteúdo posterior. Ela não vai ser acessível, ou não vai ter conteúdo pra fazer, logo que a expansão for lançada. Ela vai ser acrescentada em um patch futuro, e como é uma zona de nível 100, a gente vai ter bastante coisa pra fazer antes de explorar essa zona de qualquer forma. Eu não sei ainda, eles não divulgaram se a zona vai ficar fechada, e inacessível até esse patch, ou se a gente vai poder andar por ela, e não vai ter nada pra fazer lá, como aconteceu mais ou menos na Selva Crasaranga, em Pandaria, que até o patch 5.2, a gente não tinha muita coisa pra fazer lá, e depois chegaram as bases da Aliança e da Horda. Eles falaram que essa é uma coisa que tá dentro do planejamento que eles tinham pra progressão da expansão. Se você tá no beta, nessa última semana também teve um wipe dos personagens, então se você já tinha jogado, se você já tinha upado, tudo foi zerado, você vai ter que fazer todo o conteúdo de novo, mas em compensação, você pode agora explorar outras zonas, como agulhas de Arraki e Negrã. Se você tá no beta, conta pra gente aí nos comentários o que você tá achando até agora, tanto da expansão em si, quanto das mudanças que a sua classe teve, com a retirada de habilidades e algumas mudancinhas na forma como as habilidades que ficaram funcionam. Eu pessoalmente tô bem chateada com o merge, com o ajuntamento que eles fizeram nas formas de viagem do druida. Eu senti que eles tiraram a minha escolha de qual forma usar em qual momento. E tem muita gente reclamando, vamos ver o que eles vão fazer. Aí eles tiraram isso e colocaram uma outra forma de druida. Eu não tô entendendo direito o que eles querem. Mas, o que vocês estão achando? E além de deixar seus comentários no vídeo, deixe o feedback no fórum oficial também, que vocês podem ajudar a construir uma expansão melhor. Além disso, também já foi confirmada qual vai ser a música da tela de login na nova expansão. Vai ser basicamente uma música que a gente vai escutar por um bom tempo, toda vez que a gente for entrar no jogo. Eu coloquei ela pra tocar de fundo agora. O nome dela é a Seed of Words, e ela é de autoria do Russell Brower. Tem gente nova chegando na equipe do Ogro. Algumas colunistas vão dar uma força pra gente na parte de notícias, pra gente conseguir trazer as novidades mais rápido pra vocês. E tem a Wendy, que veio trazer de volta a nossa coluna de Transmog. Ela começou com um post hoje muito legal, dando sugestões de como você pode fazer pra montar um set personalizado. Independente de sets prontos, ou de tiles de raid, ou de PVP, você partir de uma peça, ou de uma cor, e construir um visual único pro seu personagem. Se você quiser saber melhor como fazer isso, é só acessar o primeiro post dela, que o link tá na descrição do vídeo também. Saindo um pouquinho de World of Warcraft, a Bárbara publicou um vídeo mostrando as aventuras dela no Distrito Arachnid de Naxxaramas, assim como os decks que ela usou pra vencer o modo normal do primeiro distrito da expansão de Hearthstone. Ela tá trabalhando em uma estratégia pro modo heróico, sem usar cartas lendárias, que tá sendo uma coisa bem difícil, mas ela vai conseguir, e logo a gente vai ter vídeo postado disso também. E indo pra Heroes of the Storm, a Blizzard já anunciou essa semana que o cliente do Alpha já tá localizado pra português. Tanto o texto, quanto as dublagens. Se você tem o Alpha de Heroes, você pode testar e dar o seu feedback no fórum oficial do jogo, tanto sobre o jogo em si, quanto sobre a localização, mas eu já adianto pra vocês que ficou realmente no padrão Blizzard de qualidade de localização. A dublagem ficou ótima, e eles se esforçaram pra colocar as falas de um jeito que fica parecido que o jogo foi feito aqui no Brasil, e não que ele foi localizado. O site Heróis Tonado fez um vídeo mostrando as falas em português dos heróis, o link do vídeo tá aqui na tela e também na descrição do vídeo. Vale muito a pena assistir e ver que legal que tá esse trabalho. Uma coisa que eu gostei muito em relação à localização de Heroes é que você pode escolher o idioma que você vai ver o texto e o idioma que você vai ouvir a dublagem separadamente. Então você pode ler tudo em inglês e ouvir a dublagem em português, ou você pode ler tudo em português e ouvir a dublagem original dos personagens. A impressão minha esse resumo tá cada semana maior. Acho que agora vai ficar difícil fazer um resumo resumido. Mas se vocês acharem que tá muito longo, me avisa que eu vejo o que eu consigo fazer. Por hoje é só. Se vocês gostaram do vídeo, aquele joinha esperto de sempre. Se inscreve no canal, mostra o vídeo pros amiguinhos. Obrigada e até a próxima!